E aí, tirei o rolamento velho, só os pedaços dele, agora vou fazer a instalação do rolamento novo Esse aqui da marca IRB, automotivo, a roda já está no lugar, vou trocar dessa aqui, lá já está no ponto E aí, já coloquei o forro de novo, agora o que eu fiz? Passei a fita embaixo, porque fica esses buracinhos aqui E a gente vai tentar dar um acabamento aqui, eu passei a fita e agora eu vou vir com a massa, colocando aqui na altura certa, entendeu? Para dar um acabamento, aí depois eu vou fazer a lixação, lixar e ver que, pode ver que o forro ficou belezinha, não está pegando Então pessoal, nessa parte o Milton já passou a massa já no forro, o Milton passou Aí agora nós está tirando o forro para passar mais massa nele, para jogar o prime daqui para frente Aí ele já deu acabamento para ficar certinho com a porta, a massa Aí tem que passar essas fitas na lateral para não sujar a porta, quando você passar a massa para ficar niveladinha Para tampar aquele buraquinho que fica entre o vidro e o forro de porta Aí nesse momento aí, está tirando a fita agora Aí agora, assim que finalizar essa parte aí, a gente vai começar já a preparar o forro É Aí Como é que está ficando Primeira tem mãozinha da massa Então vai lá A brava está aqui Aí Tamanho desse porta-mala E aí galera, aí o Milton aí, limpando o carpete Mostra o aparato tipo 6 ali Troquei em massa nos forros Passando massinha aqui Ele tinha uma máquina, né, manual Para nós estampou Esse aqui já está pronto Quase tudo emmaçado já Aí ainda vai jogar prime neles Vai ficar top Finalizando esse daqui Vai fazer, bater o prime Vai ficar top Aí vai colocar só os alto-falantes na porta para viajar Já ergueu ela Está alta Com o pneuzinho novo Isso aí, fez a revisãozinha nela Vai ficar top Vai viajar Esse aqui vai ser o segundo vídeo Segundo episódio do vídeo Dela Acabou aí, Milton, já? Acabou? Está funcionando agora Acabou aí, Milton, já? Acabou aí, Milton, já? Já jogamos prime aqui no forro Agora nós passamos com um pouco de massa aqui, temos rachado, vamos dar uns acabamento Esse outro aqui no forro Esse outro aqui também, ó Está quase pronto E o outro está ali Trocando aqui as peças aqui do amortecedor Galera, olha o fogo, já que ficou no prime Agora ainda vai deixar o prime Vou fazer o grafite Mostrar o outro ali para vocês Olha o outro aqui como ficou Top, hein? Agora nós vamos grafitar, vamos lixar ela, preparar ela Passar 400 a 600 e depois jogar tinta Vai ficar top E aí, galera O forro está aqui, ó Nós já passamos o vermelho na lateral Agora nós vamos fazer um branco Um azulão aqui, ó Fica top Está empapelado um Olha o outro aqui também Fica top E o Milton está ali Limpando carpete Mostra, nós estamos aqui no escuro Sai, Milton Ê, Milton Quer viajar? Estou aqui com a latinha de spray, menino Dá certo E aí, galera O aparate aqui está ficando limpo, ó Ninguém nunca viu essa aparate limpa Aí, ó Ficando organizadinho Carpete limpo Os forros Está quase prontos ali As máquinas instaladas Foi trocado também Vela, cabo de vela aqui dela Colocou NGK Tudo novo Colocou os farolzinhos de milha Colocou a grade nova Ficando top Está aspirando, hein? E aí, Milton Quem vai dar essa guariba na minha aparate Vai ser você, hein? Você é bom nisso, hein? Rapaz É que fizeram o que eu vou fazer É que fizeram o que eu vou fazer, Lucas? Espera, o Milton está quase terminando já Deixa eu colocar Ficou top, né? Ficou diferente Ficou diferente Não sei, galera Colocar do outro lado Aqui já foi colocado os bancos Os bancos traseiros também Aqui atrás também Colocou o tampão Tirou os gravão Mas pronto Colocar o outro Aqui, ó Coloca nos Twitter Não dá bom Mas por que esse aqui é diferente? Zeta Tá, tá, retardadeiro esse aí Oi? Esse é verdadeiro, né? Verdadeiro Só tem verdadeiro Se entrar com a rinha Vamos arrumar uma aba aqui Quebrar Controle Isso Se eu arrumar uma abinha aqui Quebrar já era Esse aqui Ele tá quase Quebrando aí, ó Agora o último O negrinho Como é que tem pra todas as cores? O negrinho é o último, né? Vamos Nossa, um zé Tá bom? Tá bom, por exemplo? Agora ele abriu tudo, tá vendo? Tá bom, por exemplo? Olá Um zé Um zé Um zé Um zé Um zé Um . . . O que é isso? Agora, agora, pega esse jabão e estoura Geral que fica poderoso, o poderoso quer ficar na memória